Salve rapaziada do Youtube, tudo certo com vocês? Aqui é o Nicão, trazendo mais vídeos no Elite Motos 2 É o seguinte, rapaziada Vocês sabem que o vídeo é top, né? Deixa aquele like, se inscreve no canal Ativa o sininho pra receber as próximas notificações de vídeo E já comente a próxima moto Que você vai querer ver aqui no Motos Youtube Porque hoje, a gente tá trazendo Um vídeo mais longo, começo de ano Tá certo minha família? É o seguinte, tô aqui com uma braba Tua, esse tom de manobras, é o seguinte Pediram pra fazer a moto do João do Grau Vou tá deixando a foto dela aí pra vocês Ó, top na família Vamos lá, vamos pro oficina então Hoje é melodia, fi Tem mais quatro motos que eu tô fazendo hoje Acho que eu vou fazer vídeos assim agora, galera Tipo, é Eu pego quatro comentários, certo Se bem que minha moto aqui já tá bem parecida com a dele Acho que só muda aqui a cor da roda Tá pronto pra... É... Basicamente Bom família Eu vou tá começando a trazer os conteúdos assim, entendeu? Porque... Aí dá pra tipo assim Mais pessoas aparecerem num vídeo só Entendeu, minha família? Essa aqui já tava aqui com o tuistão do João do Grau Será que a gente pega uma viatura aí pra dar foguinho daquele jeito? Ah, não é a viatura Mas tá bom, não tem problema não Vamos só dar aquela zoadinha com a moto Já, vamos devolver lá já, né? Aqui, ó Foguinho com a moto do João do Grau aí, família, ó Pega Ó Isso é bobo, fi Vamos que vamos aí, ó Foguinho concluído com sucesso Tá deixando a moto aqui agora, ó Vou botar um antes ou depois pra vocês estarem vendo, ó Tá aí, ó Deixa o like se você já gostou dessa moto aqui Já comenta a próxima que vocês querem ver aqui, tá certo? Vamos lá pegar outra moto Rapaziada, eu voltei aqui, certo? E agora Pediram a moto do Hugo Milgrau A XRE dele Então, família Tô aqui, ó Essa aqui foi a do GLM que eu fiz no... No shorts do canal Se vocês quiserem ver o link vai tá na descrição, tá certo? Vamos que vamos Essa aqui ficou chave também, fi Vamos lá montar a dele, né? Daquele jeitão Eu não lembro muito bem a moto dele Mas vocês sabem o que é a chave, né, fi? Vamos lá escolher aqui Acho que é um cinzinho bem assim E os adesivos dela é vermelho, se eu não me engano Mas eu vou deixar aí, ó Tá igualzinho a dele agora Deixa eu tirar esse... O protetor de mão aqui Que eu acho que a dele não tem, se eu não me engano E basicamente é isso, né? Não tem nada pra tirar a peça Tudo tranquilo Aí, ó... Daquele jeitão A motona dele, ó Vamos aí, ó... Daquela foguinha também Se eu conseguir achar a viatura Ó, lá já, ó... Já vamos daquele jeito, né? Se é louco Já veio no pente do pai Já corta aqui pela grana aqui, já, ó... Vamo de frente, vamo de frente, vamo de frente, passeio Vamo bora família Bom, só pôr o vídeozão lota aí De certo? Pouquinho diferenciado aí do conteúdo Eu quero botar tudo de vocês lá Tá certo? Quem ainda não foi Deixe aquele like lá pro casidão Se inscrever no canal E se você chegou por aquele vídeo É... Siga nós aí Que vai chegar a outros vídeos Daquele jeito Entendeu? Essa ideia é em breve, tá família? Bom, vamo continuar aqui, né? Na Elite Motos Vamo aqui na fuguinha É o seguinte, família Vou até deixar meu Instagram Na descrição, tá certo? É... Como prometido aí Eu ia gravar meu rosto Nos 10 mil Porém, eu ainda tô com um pouquinho De vergonha, então... Eu soltei meu Instagram É basicamente a mesma coisa, né, filho? Porque... Você vê no meu Instagram Você vai tá vendo meu rosto Então... Entendeu mais ou menos? Bom, mas vamo que vamo aí, ó Hoje, ó Eita Essa aqui a fuga tá demorando É maluca Vamo lá Fuga concluída com sucesso Vamo parar a moto aqui Já vamo... Botar o... Se tá parecido ou se não tá, né? Aí, ó Encostadinha já Só faltou os adesivos Só faltou os adesivos Pra tá igualzinho Bom, vamo lá pra próxima moto, né? Família A próxima moto É um AXRE também Então eu já vou cortar daqui mesmo Vamo que vamo, ó O pessoal pediu aí, ó Do Lucas Motovlog Cara, eu não lembro muito bem dessa moto dele, cara Então eu não vou chegar a acompanhar não E faz pouco tempo essa é essa moto dele Então... Vamo tá fazendo aqui Eu só achei uma foto que ela é originalzinha Entendeu, minha família? Ela é daquele modelo ali Que todo mundo conhece, né? A mais top Já tá pronto também Não tem muito o que fazer não Porque... É que no jogo não tem como pintar banco Senão ia deixar o banco vermelho também Se não me engano Ela deita um banco vermelho Eu vou mandar aquelas manobronas lá, né? Pesada Ó, pega Cê é louco, mano XRE vivo na família Famosa 30x30 Será que que a dona Honda vai planejar pra gente esse ano, hein? Será que vai continuar a mesma coisa? Eu espero que não, mano Espero que não Se bem que a CB300 tá voltando aí, né? Acredito que o cristão de manobros vai ter que sair Infelizmente Mas é uma moto muito linda também Caramba Cê vê que geral usa a frente dela aí Nas 160 da vida Nas montadinhas 150 também Porque a moto é chave, né? Não tem o que falar Ah, véi Não tô querendo dar fundo mais, né? Vamo lá Mostrar a moto logo Tem mais duas ainda pra vir aí, né? Ó que vamo Encostar aqui, ó Daquele jeito Pega, ó Como é que é a moto, ó Bem parecida, hein, família? Deixa eu pegar do ângulo que tá, ó Tá bem parecido Só que é daqui do jogo que tem placa, né? Então vamo que vamo Vamo lá pegar outra moto Bom, família Vamo que vamo Agora é a braba, né? Toda XT-160 Tá aí, ó Daquele jeitão Originalzona Vamo pegar ela aqui, né, minha família? Vamo partir lá pra oficina Vamo fazer a motoca Do Renault Fiorini Agora O mote é dele Original Mas Mano XT-XC, né, filho? XT não tem palavra Vamo que vamo lá, ó Já vamo escolher aqui, ó Vermelhão Biquinho vermelhão Cadê? Vamo escolher aqui, ó Tank também Asa do Tank, né? No caso Família Não é curiosidade Não sei se vocês sabiam, mano Mas essa moto Vocês acreditam que essa moto Não marca gasolina, cara? Parece uma brincadeira, velho Como que essa moto Não marca gasolina? Não é top A moto é top, mano Não tem o que Que Falar E não marca gasolina, velho Pra mim é estranho Sinceramente Tá aí, ó Já tá prontinho Do jeitinho da dele, já, ó A moto é chave, né, ó Acho que o pico dela É vermelho também Se não for Vai ficar possível Eu tô com preguiça De voltar lá Falta mais duas Falta mais uma moto aí Vocês vão estar vendo Daqui a pouquinho E é isso, família Acompanhe o videozão, certo? Vídeo todos os dias Ao meio-dia Às 3 da tarde Às 7 da noite Só chegar no canal E colar, meu amigo Que você vai ser muito feliz Tá certo? Bom, vamo que vamo Aí, ó Alcançamos os 10k Onto Não Alcançamos os 10k Ano passado, né? Brincadeira, família Esse aqui é o primeiro videozão De 2023 aí E já tão pesado aqui Não tenho o que falar, né, família? Eita É só O ano mudou Mas eu continuo o bração Ó a motoca Botei pra dormir Vamo encostar ela aqui, né? Mostra a moto De referência aí Que é a XT do Renan E tá aí, família Ó, as duas Uma do lado da outra aí Tá assim, ó E já vamo pegar Ó, a próxima moto Já é a XT também Então já vamo daqui mesmo Pra lá, né? Vamo subir aí, ó Agora é a braba Do Hugo Milgrau, mano Essa daqui é a Relíquia Quem acompanhou Acompanhou, né? Ele pegou uma recente, né, velho? É... Montou ela Igual Mas eu quis fazer essa daqui Porque essa daqui marcou a época É basicamente a mesma moto Se ligou Então A que ele tem Não sei se ele tem hoje em dia ainda Mas que ele tinha pegado Tempo e atrás aí, né? Vamo fazer daquele jeito, ó Vou deixar ela full black Porque esse modelo aqui do jogo Não é o mesmo que ele tinha, né? Deixar ela full black aqui, ó Porque é a que ele tinha Mais antiga, se eu não me engano Era, sei lá, 2009 Não sei explicar pra vocês O retrovisor dela era o de BM Só que ele era maior Não era esse deitadinho aqui Então vou deixar ela aqui mesmo Não tem problema não? Calma aí Tá meio bugado, né? Aí, não tem problema não? Vamo voltar, né? Agora eu vou remover a traseira Tá, o retrovisor tá meio bugado Mas não tem problema não Que a moto é chave, né? Pô, tinha que ter como deixar o biquinho, mano Não faz sentido, velho Deixar assim só o buraco Da moto Mas não tem problema também não Vamo que vamo, ó Ah, o filho esquece, né? Ui, ui, ui A outra aqui Vamo que vamo aí, família Ó Última fuguinha do vídeo aí Chave que é chave Já se inscreve no canal Ativa o sininho Pra receber as próximas notificações de vídeo Acompanhe o vídeozão lá, família Do especial de fim de ano aí Do Elite Motos 2 Ó, fuguinho terminado Vamo encostar a moto aqui Pra vocês estarem vendo Como que tá Se tá parecido com a outra Nossa, que travação que deu agora Aí, aí, família Vamo parar a moto aqui, né? E tá aí, família Ó, as duas motos juntos Bom, vou entrar encerrando o vídeo por aqui, tá certo? Se você gostou, deixa aquele like Pra tá ajudando o canal Se inscreve-se aqui Se você ainda não for inscrito Eu tô repetindo isso direto, família Porque é muito importante A sua participação aqui no canal, tá certo? Muitos obrigados por assistir até aqui Falou e fui! Muitos obrigados por assistir até aqui Muitos obrigados por assistir até aqui